de Bitcoin, de transação legítima, e transações que não são Bitcoin, as outras transações. Aparentemente, Luke Dash Jr. utiliza a mesma terminologia que eu uso, por uma coincidência do destino. Ele chama transações reais de Bitcoin. E ele acha que esse fato do Data Carrier Size não conseguir detectar as transações de Ordinals é um bug e não uma funcionalidade. Então, ele acha, o Luke Dash Jr., ele acha que o ato de você ofuscar o conteúdo da transação de modo que ela não possa ser filtrada pela função Data Carrier Size é você burlar uma funcionalidade construída no Bitcoin que previne o spam, ajuda a prevenir o spam, beleza? Então, de acordo com o Luke Dash Jr., isso é um bug. E se é um bug, bugs devem ser corrigidos. Na versão que eles rodam de nó de Bitcoin, lá na Ocean, lá na pool que ele acabou de lançar, ele diz que corrigiu o bug. E que a versão 26 do Bitcoin Core não virá com esse bug corrigido, mas que ele espera que a versão V27 do Bitcoin Core venha com essa correção de bug, beleza? E aí, o primeiro questionamento que acontece na thread que ele coloca aqui no Twitter é Então, e se esse bug e vulnerabilidade for corrigido, significaria que Ordinals e BRC20 deixariam de ser uma coisa? Tô confuso. Alguém me explica as implicações? Como se eu tivesse 5 anos, o Luke Dash Jr. só responde assim, correto. Na prática, todos os tokens já criados e emitidos com Ordinals ou BRC20 continuam, porque já estariam registrados no nó, no bloco, na sequência de blocos. Tá lá. O que tá lá você não tira, mas você poderia utilizar. Nossa, tô participando da votação da Livecoin, preciso desligar isso no bot, né? Tá aí ainda, já até foi. Mas, novas transações que viriam a ser feitas poderiam ser filtradas utilizando um comando nativo do nó do Bitcoin que está implementado desde o início. Eu achei assim... O que eu vou falar? O que eu vou falar? O Gabriel Zé falou, o cara é um gênio, né? O cara é um gênio. Então, tá aí. Pode ser que a onda dos Ordinals esteja com os dias contados. Será? Será? Produção, bota o Mapo pra gente, por favor. Perguntando aí se os Ordinals estão com os dias contados ou não, né? Se a onda dos Ordinals está com os dias contados ou não pra galera votar. Vamos ver aí. Quero ver a opinião do bloco de quem está assistindo o Morning Crypto aí na Kik. Vai aparecer no chat aí pra vocês aí na emkik.com.br o Mapo pra vocês votarem. Vamos ver o que vocês acham. Tô passando aqui informações aqui de Luke Dash Jr., hein? E aí, o que acontece? Eu falei ontem, né? O bloco do Bitcoin naturalmente ele não é entupido ainda. Gostaríamos que fosse entupido de transações de Bitcoin, mas não é. E os Ordinals, pelo fato de encherem o bloco, elas puxam o FII lá pra cima. Então, pode ser que uma atualização, uma correção de bug nas palavras de Luke Dash Jr., uma correção de bug? O link não tá lendo? Peraí. Uai. Pra mim, abriu aqui direto. Pra mim, abriu direto. Abriu direto. Aqui, ó. Scaneei o QR Code que tá na tela. Tá, Rip Magal? Scaneei o QR... É que talvez você seja escaneando o QR Code de baixo, tá? Tem que escanear o QR Code de cima. O QR Code de baixo não vai, né? Tem que ser o de cima. Então, tá aí, galera. Já está no apoio pra vocês votarem aí no chat. Sim, não e não sei. Sim, não e não sei. Foi, Rip Magal pegou aí. Tá, o QR Code. Cara, vocês não vão encontrar uma live tão alta com tanta automação aqui como a gente tem no Morning Trip. Tudo isso é criado pra vocês, tá? Tudo isso é criado pra vocês. André Julião falou, mas tinha entendido que mintar NFT no bloco do Bitcoin teria uma vantagem competitiva porque você vai ter pra sempre o NFT nas outras blockchain como a IPFS tem o risco de um dia não existir. Não, André Julião. É que acontece o seguinte. No Bitcoin, mais ou menos, mais ou menos, o que o NFT nas outras redes como no Ethereum você tem, você tem o NFT. O que pode se perder caso o IPFS não seja armazenado por ninguém, não tenha ninguém fazendo o seed tipo BitTorrent, né? Não tenha ninguém provendo a imagem do NFT. você tem o NFT, mas você não tem a imagem, os metadados que o NFT teria. No Bitcoin, o pessoal armazena a imagem e os metadados, todos juntos, tá? Só que no Bitcoin, você empurra pra todo mundo que roda nó do Bitcoin armazenar também um monte de JPEG, GIF e outras coisas e código e programas de computador e vírus de computador, né? Não seria uma vantagem? André Julião, na verdade, não é uma vantagem. O Bitcoin é a mídia mais cara que tem. Você pode continuar armazenando. A questão é você dar autonomia pra quem roda nó do Bitcoin que não quer ter conteúdos extra, transações de Bitcoin armazenados no seu nó. Porque mal é mal, o trabalho de rodar um nó no Bitcoin é um trabalho altruístico. Não é? Você não é recompensado por rodar um nó do Bitcoin. Então, de acordo com os próprios Satoshi Nakamoto em 2010, quando ele sugeriu ao pessoal do BitDNS que fizesse o BitDNS fora do Bitcoin, foi justamente com essa ideia de não forçar a galera que roda nó do Bitcoin de maneira altruística e está despendendo dos seus recursos financeiros e infraestrutura pra rodar o Bitcoin, porque acredita no Bitcoin, de rodar coisas extra ou armazenar informações que não sejam Bitcoin no seu nó, porque está ocupando espaço. Então, o que ele está fazendo aqui, o que ele está sugerindo é o seguinte, uma funcionalidade que já existe desde 2013 no nó do Bitcoin, que está sendo burlada, ela passará a dar de novo pra quem roda o nó do Bitcoin a autonomia de filtrar do seu nó essas coisas extras. Então, o que pode acontecer é que existirão nós que manterão esse histórico e existirão nós que não manterão esse histórico e aí vai ficar exatamente como é no caso do IPFS. Existem pessoas que ajudam a manter o histórico e a imagem, os metadados do NFT lá e existem pessoas que vão optar por não ter esse conteúdo nos seus nós. Até teve gente, eu usei altruístico porque é uma das coisas, mas a gente sabe que quem roda nó do Bitcoin ajuda no consenso. O consenso do Bitcoin é determinado através de quem roda nó do Bitcoin. O que eu quis dizer por altruístico, Mike, é armazenar as informações extra Bitcoin no seu nó, sendo que você colocou o seu nó à disposição da rede para participar do consenso do Bitcoin. Se você está armazenando coisas que você não queria no seu nó, você está fazendo isso de modo altruístico. É esse, o Tom, o que eu queria dizer é isso, tá? Você está sendo altruísta por estar armazenando coisas que não são referentes ao Bitcoin no seu nó, sendo que o nó é uma das partes mais importantes da rede porque o consenso roda no nó, tá? É isso. Então, quem já mintou continua, quem já mintou continua, quem não mintou vai até poder mintar, só que talvez a disponibilidade desses dados extra não seja tão grande quanto a disponibilidade dos dados de transação do Bitcoin. Pode ser que elas tendam a zero. Caso uma parcela gigante da rede do Bitcoin passe a utilizar o Data Carrier Size para filtrar esses dados extras que não fazem parte do Bitcoin, a circulação desses NFTs vai ficar restrita, tá? É só ignorar os dados extras, pode ser configurado para não armazenar ordinals e não muda nada. Não porque, Mike, o que ele está dizendo aqui é que sim, está sendo burlado, os ordinals estão burlando as opções para ser armazenado e hoje nada pode se fazer de efetivo. E o que o Luke Dash Jr. está propondo é a correção desse bug. Ele está considerando como bug o fato desses dados que são ofuscados estarem passando e sendo registrados e bypassando essa funcionalidade do Data Carrier Size e o que ele está propondo aqui, que ele inclusive já fez na Ocean através do Bitcoin Notes na versão de nó Bitcoin Notes 25.1 que ele chama de bug e ele diz que já foi corrigido no nó dele da Ocean e que isso talvez possa vir na versão V27 do Bitcoin Core que é o principal nó do Bitcoin na rede do Bitcoin. Tá? Esse ato altruísta de rodar nó ajuda a fortalecer a rede do Bitcoin. É isso, Nikitas. O ato altruísta de rodar nó do Bitcoin ajuda a fortalecer a rede. A pessoa que ela ganha rodando nó ela ganha a possibilidade de verificar as suas próprias transações e participar do consenso do Bitcoin. Em contrapartida a rede fica mais distribuída o consenso fica mais forte né e a rede fica mais exiliente. Pode criar escassez nos já mintados pode pode agora eu não sei se as transações tá ele tá falando aqui ó ele fala os dados extras em transações que ela faz relay presta atenção nessa parte aqui que talvez aqui esteja uma coisa importante talvez os olha presta atenção se ele tá falando que o data carrier size limita ou filtra as transações que possuem dados extra significa que por mais escasso e mais raro que o seu NFT em ordinal seja talvez você não consiga vendê-lo e transferi-lo pra outra pessoa você pode vender você pode até vender mas fazer a transferência vai ficar limitada a apenas os nós que que permitirem essa transação passar assim como a gente já tem alguns filtros por exemplo no nó do Bitcoin onde transações com FI muito baixo você não faz relay por exemplo o meu nó eu preciso performar o meu nó da Original My por exemplo eu preciso que ele performe pra Original My principalmente então transações com FI zero com FI muito pequeno o meu nó da Original My não passa adiante a transação a transação bate nele ele não empurra pra frente ele nega a transação baseada na quantidade de FI então o data carrier size ele pode vir a limitar o relay da transação e aí nesse ponto mesmo que você tenha um 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 Ordinal raro escasso raro que possa valer muito pode ser que a rede se muita gente passar a adotar essa funcionalidade ativar essa funcionalidade pra filtrar pode ser que você não consiga transferir você pode vender mas talvez você não consiga transferir esse Ordinal pra outra pessoa coloca o link da live na Kik na descrição do Youtube ah beleza não tá Pablo eu achei que tivesse eu vacilei se não tá é vacilo vacilo do streamer vacilo do streamer então é isso galera tá aí a treta está acontecendo isso aqui vai dar muito burburinho é óbvio que vai ter muita discussão o Luke Dash Jr ele odeia os Ordinals ele acha que Ordinals ele acha que Ordinals é um ataque ao Bitcoin muitos outros core devs também acham tá assim como o pessoal de Colored Coins e de NFTs no passado do Bitcoin utilizaram de e-mails pra bypassar determinadas funcionalidades do Bitcoin e os core devs bloquearam pode ser que eles venham a bloquear de novo por isso a questão aí será que a onda dos Ordinals está com os dias contados aí galera pra pensar pra pensar tá beijo pra shitcoinheira de Ordinals quem demonha essa é é shitcoinheira né putz é difícil ele não tá criando um bloqueio Mike ele não tá criando um bloqueio ele tá tornando possível quem quiser quem quiser utilizar uma funcionalidade que já é nativa do Bitcoin Core desde 2013 tá corrigindo uma falha que essa funcionalidade não pega códigos ofuscados códigos extra dados extra que estejam ofuscados ele não tá falando que tá bloqueando Ordinals ele diz que essa funcionalidade que é nativa desde 2013 ela não está conseguindo detectar conteúdo de transações ofuscadas por conta do Taproot e que isso seria uma uma falha é isso tá e o que ele tá propondo é corrigir a falha porque a funcionalidade é justamente para filtrar dados extra os Ordinals por uma coincidência do destino utilizam esses dados extra e a correção é que passe a filtrar como era pra ser né esses dados extra através da funcionalidade que já existe funcionalidade já existe ela só não tá pegando os Ordinals ela pega transações que estejam abertas ela pega as transações que tem o conteúdo todo aberto ela consegue ler e filtrar agora os Ordinals bypassam faz um bypass nessa funcionalidade porque a funcionalidade não consegue enxergar dentro porque os dados estão ofuscados o que ele tá propondo é a correção do bug pra que a funcionalidade de filtrar dados extras detecte também os Ordinals veremos um fork eu acho que não eu acho que é um putz é uma correção de bug eles vão lançar isso como correção de bug não vai ter fork não é fork é a correção de bug a funcionalidade que hoje está funcionando parcialmente vai passar a funcionar por inteiro e aí quem quiser voluntariamente que não deseja o seu nó Bitcoin transacionando coisas extra além do Bitcoin terá oportunidade de filtrá-los utilizando uma funcionalidade nativa do Bitcoin que hoje não está funcionando adequadamente é isso percebe a diferença? tá aí a diferença espero ter conseguido explicar aqui é que mais que você chegou já tinha dado essa explicação um pouquinho antes mas no geral é isso tá galera vamos ver em que pé que isso vai ficar né e aí a Ocean falou que está rodando agora né já a versão do Nots 25.1 está em produção Nots é o nó deles e eles falam aqui como resultado nossos blocos vão agora incluir muito mais transações reais de Bitcoin e ajudar a trazer ao fim o ataque de DOS sendo performado na rede do Bitcoin isso aqui é o cara quem que está falando isso aqui é o Luke Dash né é o Luke é o Luke Luke Dash Jr. que está falando né é óbvio que muita gente inclusive ouviu o Peter Todd dizendo que a Ocean está com o seu novo com essa atualização eles estão censurando a rede do Bitcoin mas tá aí pontos de vista eu acho que a gente vai precisar de muita discussão a gente vai ver muita discussão é censura ou é correção de falha no Bitcoin e aí o que que é que está acontecendo porque assim isso vai ser corrigido no Bitcoin Core Luke Dash já mandou a correção talvez não entre na 26 talvez entre na 27 no ano que vem e aí na Ocean já está já está filtrando minerador que opta por minerar na Ocean eles estão filtrando lá falou assim ó a gente está ajudando a acabar com o ataque de DOS tá aí mas quem quiser roda o nosso nó se não quiser não roda não é assim que funciona no Bitcoin se você quer você roda se não quer então Nikitas está quebrado está quebrado esse QR Code aí está recebendo está recebendo mas está quebrado eu vou precisar agora ver o que que aconteceu de novo com o servidor da LNBits tá é isso aí é desculpa aí Nikitas o Tom Curren também ele sempre presenteia a gente com o Satoshi e hoje não está mostrando hoje ontem não mostrou é eu fui rebotei e abri a live antes de rebotei o servidor antes de abrir a live né que eu tenho que tá no tô no Windows aqui eu só consigo fazer isso da minha máquina no Linux rebotei e aparentemente não foi suficiente pra voltar então agora eu vou ter que entrar lá no server e descobrir o que que está acontecendo tá então isso aqui vai ter muita discussão galera muita discussão tá e aí olha lá nunca ninguém permitiu os ordens né tem sido o ataque então isso aqui é uma fala do Luke Dash com certeza linkando e continuando no Bitcoin é eu quero trazer uma informação e aí eu quero trazer e aí eu quero trazer